Pronto pessoal, coloquei uma lata inteira de 250ml de Perfect Clean no tanque da minha moto Beleza, eu vou zerar aqui esse odômetro parcial E agora a gente vai percorrer 10km com esse produto dentro do tanque Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Brasil em duas fontes Aqui você vai encontrar dicas de mecânica, pilotagem defensiva, dicas de viagem, review de produtos e acessórios para você e para sua moto Além de ficar por dentro das notícias mais importantes sobre o mundo do motociclismo Então se você se interessa pelo assunto, já se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sininho para receber as notificações E claro, deixe seu comentário, como eu sempre falo, o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui Bom pessoal, antes de entrar propriamente no assunto do vídeo, eu quero primeiramente agradecer a todos vocês Todas as mensagens de carinho, de conforto, de apoio que eu tive durante esse período que eu estava em processo Que ainda estou finalizando o processo de recuperação Vou mostrar para vocês agora como é que ficou a questão da cirurgia Deixa eu tirar aqui a pulseira, não sei se vocês vão conseguir ver aqui direitinho Aqui nessa região aqui, onde está a cicatriz, foram 16 pontos Aqui tem 4 parafusos, inclusive eu consigo sentir um deles aqui atrás Quando eu boto a mão aqui, dá para sentir nitamente o parafuso Aqui 4 parafusos e aqui 7 Perfazendo aí, dando um total de 11 parafusos aqui Apesar da quantidade enorme de parafusos, eu não fiquei com sequela, graças a Deus E graças a fisioterapia também pessoal, olha, já consigo ter um movimento, sabe, 90% já Claro que algumas coisas eu ainda não consigo fazer e a fisioterapia está ajudando muito Mas são poucas, tá, então graças a Deus O principal que era esse movimento aqui, o movimento de rotatividade do braço Eu consigo fazer, graças a Deus, consigo mexer, consigo, sabe, tenho força novamente Claro que ainda não estou com 100% de força, mas já estou recuperando bastante Não fiquei com sequela, por incrível que pareça Porque essa região aqui é uma região que tem muitas terminações nervosas Veia, tendões, artérias passando por aqui Então é uma região com muito risco, propenso a ter algum tipo de sequela E graças a Deus eu não tive, né, graças a Deus a tirosia foi muito bem feita Então eu só tenho a agradecer Bom pessoal, chegou para mim aí o Perfect Clean da Cube, tá Quando eu falo o que chegou para mim, pessoal, eu não ganhei não, tá Eu comprei esse produto Então eu vou falar o que eu penso, as minhas avaliações, as minhas impressões desse produto Então, como o dinheiro foi meu, então eu falo o que eu quiser com relação ao produto Ninguém me deu de graça não Então vamos lá, peguei a faquinha de peixe da coroa lá, né Para poder fazer a abertura aqui O pessoal fala de unboxing, eu falo de abertura de caixa, tá Então vamos abrir essa caixa aqui Tá aqui o produto, pessoal Perfect Clean Moto da Cube Eu comprei duas unidades Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó De 250 ml Será que dá para mostrar aqui, cara? Ah, tá aqui, ó Perfect Clean da Cube 250 ml Pô, ele promete restaurar a potência do motor Limpar bicos injetor Reduzir a fumaça E devolver o prazer de pilotar Bom, é o que está escrito aqui, ó Ó Devolve o prazer de pilotar Ó Reflectador Restaura A potência Do motor Está escrito aqui Deixa eu ver se eu consigo focar para vocês Restaura A potência do motor, ó Limpa bicos injetores Reduz fumaça E devolve o prazer de pilotar Bom, pessoal Falando um pouquinho sério agora Esse produto aqui é um descarbonizante Limpa TBI Limpa corpo de injeção da Cube Que é o Perfect Clean Moto Existe o Perfect Clean Que é para flex, né Para veículos flex Existe o Perfect Clean Perfect Clean Para veículos a diesel E existe o Perfect Clean Específico para motocicleta Eu resolvi experimentar esse produto aqui Ainda não usei Porque é o seguinte Vocês sabem que A manutenção básica Da minha moto Sou eu que faço Claro que aquela manutenção mais pesada Aquela manutenção que exige um pouco mais de conhecimento Eu não faço Porque eu não tenho conhecimento E como eu já falei várias vezes aqui no canal Não sou mecânico Eu sou entusiasta Gosto de pilotar Que é o meu prazer maior E aí de tempos e tempos Eu faço as manutenções Que exige um pouquinho mais de conhecimento Com o auxílio do manual técnico da minha motocicleta Lógico Eu vou fazer essa manutenção E recentemente Eu resolvi fazer Teste desse produto aqui Porque eu queria fazer a limpeza Do corpo de injeção da minha motocicleta Mas antes de fazer a limpeza Do corpo de injeção da minha motocicleta Eu queria alguma coisa Que eu pudesse utilizar na minha motocicleta Que não precisasse necessariamente Ter que retirar o corpo de injeção da minha motocicleta E ao mesmo tempo Me ajudasse A diminuir a carbonização do motor Se você não sabe sobre carbonização Aqui no canal já tem um vídeo Sobre carbonização de motor Eu já falei isso Vai ficar aqui no card De algum canto aqui em cima E aí eu pesquisando bastante Encontrei esse produto aqui O Perfect Clean da Cubo Ainda não utilizei Não sei se realmente ele vai funcionar Eu vou utilizar ele E ele tem algumas especificações Que eu vou ler com vocês Que eu sempre faço aqui Vou utilizar na minha motocicleta E vou falar pra vocês Se realmente esse produto aqui Cumpre o que promete E eu achei interessante Depois eu entrei no site do fabricante Inclusive se você quer saber um pouquinho mais Sobre esse produto aqui Lá no meu blog Do Brasil Duas Rodas Tem um material completo Sobre isso aqui www.brasilduasrodas.com www.brasilduasrodas.com E o mais bacana Que esse produto aqui Você vai utilizar ele No tanque de combustível Ele promete fazer a limpeza Sem ter que você abrir Tirar o cabeçote Fazer a descarbonização ali E abrir o motor Basta utilizar ele No tanque de combustível Que ele promete fazer a mágica Acontecer Ele tem um forte cheiro De solvente pessoal Eu ainda não li As especificações técnicas Mas pelo cheiro forte De solvente E por você ter Esse funil aqui Eu imagino Que esse produto aqui Ele seja corrosivo Caso ele caia Na pintura da sua moto Ele pode danificar A pintura da sua moto Eu vou ler aqui As especificações E vou falar com vocês Direitinho Como eu sempre Procuro mostrar Bom Aqui está O encaixe dele Não mostrei para vocês Eu destampei Mas ele vem lacrado Pessoal Deixa eu mostrar aqui Ele tem um ganchinho Aqui que você puxa Aqui E ele vem lacrado Deixa eu encaixar aqui Bom Está aqui Você vai Coloca ele no tanque De combustível Da sua motocicleta E não tem perigo De esse produto aqui Escorrer Vazar Ou pingar No seu tanque De combustível Ou Na sua carenagem Vamos lá pessoal Como eu sempre faço Aqui no canal Eu gosto de ler As instruções Do rótulo Coisa que muito pouca gente lê Eu gosto de ler para vocês Para que vocês tenham uma noção Do que esse produto aqui Promete Realizar na sua moto Então é importante Que você saiba Antes de aplicar Qualquer coisa Na sua moto Antes de utilizar Qualquer produto Na sua moto É importante vocês lerem Essas letrias miúdas Aqui Essas letrias miúdas Pessoal Que produz muita coisa Com relação ao produto Que você está adquirindo E as vezes Por não ler As letrias miúdas Você utiliza o produto E não tem resultado necessário Ou resultado Que promete E aí você vai reclamar Com o fabricante E ele vai falar Antes de mais nada Você leu a instrução de uso E aí você não leu a instrução de uso E aí você vai reclamar E ele vai falar Olha Você utilizou o produto De forma errada Ele era proposto Para uma situação Você utilizou para outra E não leu as instruções Então vamos lá Perfect Clean Moto Colby É uma composição química Que proporciona Um resultado imediato Após a aplicação Então Pelo que está falando aqui Ao utilizar esse produto aqui No tanque de combustível Da sua moto Ele já promete Um resultado imediato Mas vamos ver se Quais as condições Que ele promete Esse resultado imediato Foi desenvolvido Para limpar O sistema de alimentação Admissão Câmara de combustões Dos motores De motocicletas Com sistema de ignição Convencional Ou carburado Ou seja Então você pode utilizar Esse produto aqui Para moto Com injeção eletrônica E também Para moto Que possui carburador Tem função De remover E dissolver Carvão Borras Incrustações E demais impurezas Comuns No sistema de alimentação Transformando-os Em micropartículas Gasosas Reduzindo de imediato Os sintomas De falhas Ocasionado Por carbonização E contaminações Presentes Nos combustíveis Ou seja Quando você bota Esse produto aqui Pelo menos é o que Eu estou entendendo No tanque de combustível Ele age De certa forma Durante a queima Ele emite Uma composição química Que faz a limpeza Lá Da carbonização Que está lá No seu cabeçote Interessante né pessoal Ele promete Fazer isso aqui E tirar todas As incrustações Borras E carvões Dissolver tudo E transformar em vapor Previne quebra de válvulas Risco nas camisas Dos cilindros E obstruções Dos catalisadores Muito bom Indicações de uso Agora vamos para as indicações De uso Do Perfect Clean Moto Colby Remóveis Impurezas Carbonizações Comum no sistema De alimentação De motocicleta Com injeções eletrônicas Ou carburadas Sem causar danos Em bombas De combustíveis Bicos e injetores Catalizadores E sensores De oxigênio E demais componentes Do sistema É eficaz Na limpeza Dos bicos e injetores E carburadores Além de aumentar A vida útil Do combustível No tanque Pelo que eu estou atendendo aqui Tem uma promessa Muito forte Pessoal Eu não vou negar para vocês Ele tem uma promessa Muito forte Eu não sei se realmente Ele vai cumprir Não custa nada Tentar Instruções de uso Em caráter corretivo Adicione todo o conteúdo Da lata No tanque de combustíveis Observando que esse Não deve conter Mais do que Um quarto do volume Ou seja pessoal O seu tanque de combustível Ele não pode estar cheio Ele tem que ter apenas Um quarto do combustível Dentro do tanque Para que esse produto Tenha uma eficácia Como diz aqui Uma eficácia boa Funcione a motocicleta Por 10 a 20 minutos Em marcha lenta E se possível Dê uma volta De 5 a 10 km Com a própria motocicleta Em caráter preventivo Utilize periodicamente O conteúdo de Uma lata de Perfect Clean Moto Corbe Por tanque de combustível Então pessoal Se você tem algum problema De pré-ignição Você quer melhorar A carbonização Você quer fazer A limpeza do corpo de gestão E do bico injetor Da sua motocicleta Você vai utilizar Esse produto aqui Em caráter corretivo Com apenas um quarto De combustível Na sua motocicleta Uma lata inteira Agora se você quer Utilizar em caráter Preventivo Como não vai ser O nosso caso Eu vou utilizar Em caráter corretivo Eu vou utilizar Uma lata dessa daqui Periodicamente O que você pode Classificar como periódico Sei lá A cada dois tanques De combustíveis Você vai utilizar Uma lata dessa Ou a cada três tanques De combustíveis Você vai utilizar Uma lata dessa aqui Encher o tanque Bota uma lata dessa daqui Caráter preventivo Em caráter corretivo Eu acabei de falar Para vocês agora Um quarto de combustível E uma lata cheia Rodar de 10 a 20 minutos De 5 a 10 km Atenção Utilize sempre o funil De aplicação De Perfect Clean Cobre Tá aqui ó pessoal Vou nem continuar lendo Então ele diz Para a gente utilizar O funil Tá? Para fazer a aplicação Obviamente que eu vou Continuar lendo aqui Mas deve ser Porque esse produto Aqui é corrosivo Porque ele tem um cheiro Muito forte de solvente Evite o contato do produto Com a superfície pintada Aqui ó pessoal Como eu falei Então provavelmente Esse produto aqui Ele tem Na sua composição Tem algum tipo De removedor de tinta Ou pode manchar A tinta da sua motocicleta Em contato com a pele Ou os olhos Lavar em água Com abundância Inalado em excesso Remova a pessoa Para um local ventilado No caso de ingestão Não provoque vômito E procure assistência médica Imediatamente Em caso de emergência Entre no contato com a Ceatox 0800 722 6001 Produto inflamável Manter longe de chamas Superfícies aquecidas E não expor A temperatura superior A 50 graus Não utilizar embalagem Manter fora do alcance De crianças Animais e domésticos Então tá aí pessoal Essas aqui são as orientações Que você Na verdade Essas que eu acabei De falar pra vocês São todas essas letrinhas Miúdas aqui Eu vou experimentar Esse produto aqui Na minha motocicleta Vou mostrar pra vocês agora A aplicação dele Na motocicleta Depois eu vou voltar aqui Pra dar um parecer pra vocês Do que eu achei Desse produto aqui Bom pessoal Vamos lá Fazer a utilização do produto Tá vendo Tem uma tampa aqui Tá vendo pessoal Agora segura aí Cara não acredito que a tampa Quebrou Pronto pessoal Um pouco de dificuldade Na força bruta A gente Conseguiu abrir o produto A gente vai encaixar aqui A gente vai encaixar aqui Mais um pokémon Levanta mais um pokémon Isso Vamos colocar o produto Acê tá bom? Isso Tá mostrando a lata Levanta um pouquinho Pra mostrar a lata Isso Deixa eu ver aqui A frente Pronto pessoal Coloquei Uma lata inteira De 250 ml De Perfect Clean No tanque da minha moto Seguindo as instruções Levando em consideração Levando em consideração Que minha moto Ela tem Menos de um quarto De combustível Deixa eu mostrar pra vocês aqui De acordo Como fala As instruções Deixa eu baixar Vou pegar meu farol Não aperta nada não Ele subiu um pouco Aqui pessoal Justamente porque a moto Tá inclinada Tá Mas Eu tô com menos De um quarto De combustível Agora vou selecionar Aqui o trip Eu vou zerar aqui Esse odômetro parcial E agora a gente Vai percorrer 10 km Com esse produto Dentro do tanque Deixa eu ver Quanto tá Lá no odômetro total 76 730 O produto Já tá aqui dentro Como manual Aí depois eu volto Aí pra falar pra vocês Se esse produto Realmente Cumpriu o que ele prometeu Pronto aí pessoal Tô de volta Pra mostrar pra vocês Aí o resultado Do teste que eu fiz Deixa eu mostrar pra vocês Inicialmente Eu rodei até um pouquinho mais Do que a indicação diz Novamente Ele tá mostrando aqui Qual o nível de combustível elevado Mas não é isso Eu rodei 23 km Agora é aquilo pessoal O resultado A gente vai ver no dia a dia Na prática tá É pessoal Não mudou nada Basicamente não mudou nada Porque a moto já pegava de cara Esse barulho que vocês estão ouvindo É minha trava de disco com alarme Entendeu Ela tá dentro do baú E aí como eu deixei a chave em casa Então ela tá disparando Bom Agora a gente vê Como é que vai se comportar O produto A partir de agora Porque pra ele começar A fazer efeito Esses foram os pré-requisitos iniciais É agora Daqui pra frente É que a gente vai ver Na prática O resultado Pra ver se ele vai ter Uma eficiência realmente comprovada Eu vou voltar Pra falar desse produto Mais a frente Quando eu novamente Fizer O comprimento do tanque de combustível E vou utilizar Mais uma lata E aí eu falo pra vocês Como é que vai ser As impressões gerais Eu não posso dar uma impressão Do produto em si Que é muito recente Pessoal Então eu mostrei Como é que aplica o produto As instruções de uso E utilizando o produto Na minha motocicleta Mostrei pra vocês Agora O resultado em si Ele vai ser dado no dia a dia Então eu imagino que Daqui A algum tempo Quando eu for completar o tanque Aí eu vou poder ter Um parecer melhor Pra mostrar pra vocês O resultado Que teve Esse produto aí No tanque de combustível Da minha moto Tá certo pessoal Se vocês gostaram do vídeo Já se inscreve no canal Deixa seu like Ative o sininho Pra receber as notificações E claro pessoal Deixe o comentário de vocês Porque o comentário de vocês Fomenta um vídeo bacana Como esse aqui Pessoal Já está no ar O blog do Brasil em 2 rodas www.brasil 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 em 2 rodas Lá você vai encontrar Um artigo completo Falando sobre O Perfect Cree Moto Só vocês acessarem lá E lê o conteúdo lá Que eu preparei lá Com vocês com o maior carinho Tá certo? Um abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo